Vai ser enterrado daqui a pouco, às duas da tarde, no cemitério da Saudade, em Birigui, o corpo do radialista e empresário Leonardo Sabione. Ele morreu ontem em um hospital particular da cidade, depois de ser internado com pneumonia. O Sabione, gente, era dono do sistema Sabione de comunicação, é ali que nós estamos vendo aí nas imagens, que tem a TV Birigui, o Jornal Formigão e as rádios Nova Clube FM e também o Irapuru. Bom, comunicador tinha 85 anos e completaria 86 no mês de setembro. Prefeitura de Birigui decretou luta oficial de três dias na cidade e toda a nossa solidariedade à família, todo o nosso conforto e a comunicação regional perde, então, mais um grande nome aí nessa semana.